Caralho, alalalala, olha lá, olha lá, olha o canal do R10 e o Pinta, olha, só lançamento Bimbi na linda gera fica em casa, mas me falaram que o baile é o bicho E eu brotei só pra ver essa foda, fazendo verso Pode, 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 com você, com você, com você Ela arrasta, tá quadrão, ela arrasta E na força ela arrasta, na quadrão, ela arrasta O Dali tá taradão, que não tá de bobeira O Dali tá taradão, que não tá de bobeira Só na buceta, só na buceta O Didi, o Didi Dali é da tropa dos faixa preta Vai, só na buceta, só na buceta Fica, fica à vontade com a tropa dos faixa preta Do forte, do forte, do forte, do forte, do forte, do jeito que é fenomenal Do forte, do forte, do forte, do forte, do jeito que é fenomenal Nove é de B Futuro já pratica na Tano, tano cu sonho, 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 cu sonho ating no cartas no cu Contenta con tenta con tenta con cher Contentaтя con tutor Contenta con você Contenta con champagne Contenta con Saying Contenta com Deus Contenta con pensar Contenta con decorate Contenta con você De minoridade ela fica em casa Mas me falaram que o baile é o bicho E eu brotei só pra ver essa foda Fazendo isso Cucucê, Cucucê, Cucucê Tá arrastando, tá quadrando, ela arrastando E eu vou se arrastando, tá quadrando, ela arrastando O Dali tá taradão e não tá de bobeira O Dali tá taradão e não tá de bobeira Só na buceta, só na buceta O Didi, o Didi Dali é da tropa dos faixa preta vai Só na buceta, só na buceta Fica, fica a vontade ca a tropa dos faixa preta O forte do, forte do, forte do, forte do... Que é fenomenal O forte do, forte do, forte do, forte do... Que é fenomenal 9A de Belfojo já pratica não 9, 9,a de belfoujo, já pratica na Eu tá no calculo, 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 calculo tru E olha lá, fudeu, mais uma que vai estourar no canal do R10 O Pinta BUM